Não é num piscar de olhos que você se torna um jornal referência em credibilidade para os leitores mais exigentes. Pode ser pelos 122 anos de história, trazendo a notícia de forma imparcial. Talvez porque fale de esportes, cultura, economia e política, do mundo e daqui. Ou porque traga informação de forma dinâmica, em papel ou simples como um clique. Talvez seja porque só o Correio dá a informação do jeito que o nosso povo quer. A informação e ponto. Correio do Povo. O jornal que vai direto ao ponto. Ligue 3216-1606 e assine.